O Fênis, hoje estou aqui, também quero viajar nesse balão, super fantástico! Primeira maratona de corrida aqui do Valparaíso de Goiás, na presença do doutor Roberto Martins, o secretário Joel. Primeira maratona de corrida aqui do Valparaíso de Goiás, na presença do doutor Roberto Martins, o secretário Joel. Primeira maratona de corrida.